Não é uma tarefa, não são duas... Três... quatro... Ah, já vi o que é que me espera... Cá um põe a cola, o outro prega... Cola, prega... Cola, prega... Quase com a bricolagem... Este programa eu estou on fire! Se as outras bricolagens forem iguais a esta, digo já... Porque o tempo que nós temos para fazer isto, não vai chegar! Os vizinhos não se queixaram! Ainda bem! Um, dois, três... Podem-te ir!